Música Parabéns, doutora Meu aniversário já passou, esqueceu? Como é que eu poderia me esquecer? A clorofila boy te deixou sozinha e você me expulsou da sua casa a pontapés Não, não está, Gerra, vai Está fazendo o que aí, parada? Entra Senta, fica à vontade Estou esperando você sair Mas eu acabei de chegar Caramba, não ganho nem um beijinho Eu te trouxe duas dúzias de rosas Não foi uma rosinha murcha dentro de um tubo de plástico, não Caprichei O que é que significa isso aqui? A primeira dúzia é pelo seu brilhante desempenho no caso da guarda do Lipe A segunda dúzia é pra te impressionar mesmo Obrigada Obrigada, mas eu estou morrendo de sono, eu estou cansada mesmo Eu quero descansar, bem porque amanhã o juiz vai comunicar a sentença Eu quero estar bem disposta na audiência Aquela história do moleque que desenhou o coração vermelho foi apelação, hein, Clara? Sem um pouco de emoção a vida passa e a gente não aproveita, não é? Exatamente o que eu penso Você acha que a gente vai ganhar? Bom, eu não posso adiantar meu parecer porque seria antiético Mas eu acho que sim Eu também acho que sim Principalmente por causa do depoimento do Joaquim E depois, hein, doutora? Depois o quê? Você passou esse tempo todo preocupada com o Edu, com o Lipe Até eu entrei nessa dança também É, mas é muito difícil ser só profissional num assunto desses, não é? O coração da gente fica apertadinho por causa de uma filinação Mas não foi só por causa da criança que eu me envolvi tanto, não Foi por sua causa também Pra ficar mais tempo ao seu lado Pra ficar com você Eu nunca te dei esperanças, Pedro 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 E aí, meu filho, você já imaginou? Não sei, pai. Pai, você que tá aí cheio de ideias e de getty-getty. Mas filho, você não tem vontade de ter uma casa maior, mais legal, mais bacana, com um jardinzão na frente assim pra gente bater uma bola, hein? Pai, tu é o maior pé de pau. Eu sou muito melhor do que você. Não, senhor. Você vai ser melhor do que eu um dia. Ah, tá bom, pai. Olha, mas eu só quero é que a gente fique junto, viu? Só isso. Deus te ouça, filho. Ai, meu filho, Deus te ouça. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, finalmente a gente vai ouvir a sentença do juiz, né? Eu não sei porquê, mas eu tô nervoso pra caramba. Fica calmo, hein? Afinal, você vai daí. Ah, eu acho também, mas eu quero ouvir isso do juiz. Você vai ouvir? Olha... Você está muito nervosa, Mariana. Ai, eu não sei. Tomei calmante, não adiantou nada. Só fiquei pior. Eu vou perder. Eu sinto aqui dentro no coração que eu vou perder a ação pela guarda do NIP. Vamos entrar. Dá. Sendo assim, comunico minha decisão. Não há nada contra a mãe dona Mariana que impeça de assumir o filho. E como apesar do esforço do senhor Eduardo em criar o filho estes anos todos, ele se mostrou instável em seus relacionamentos, incapaz de constituir uma nova família. A justiça entende que o melhor é que o melhor Felipe Feitosa ficou a mãe. Essa é a nossa decisão. Felipe Feitosa ficará sob a guarda de dona Mariana Mendes. Ai, meu Deus. Eu ganhei. Eu ganhei a guarda do NIP. O meu filho vai ficar comigo. O meu filho vai ficar comigo.